Matemática, simples, simples, simples e prática Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula Agora eu vou falar um pouco para você sobre geometria espacial Esse tema super legal E vou fazer isso na correção da questão número 14 de matemática da prova modelo D do ESPSEX 2021 cujo tema é geometria espacial Então no concurso para ingresso na escola preparatória de cadetes do exército caiu a questão que propõe o seguinte dado um cubo, o número de pares distintos de retas reversas que podemos traçar de tal forma que cada reta contenha uma aresta desse cubo é igual a quanto? 24, 30, 36, 42 ou 48? Então meu amigo, minha amiga estudante que está investindo no futuro e estudando matemática é um prazer ter você comigo aqui no canal Matemática Simples e Prática Olha, quando se fala em retas reversas é preciso entender o verdadeiro sentido de um par de retas reversas Retas reversas são aquelas que não são paralelas e nunca se encontram Por exemplo, o cubo aqui a gente pode considerar como retas reversas essa e essa porque não são paralelas e nunca se encontram estão em planos diferentes, não é mesmo? Então para que duas retas sejam reversas elas devem estar em planos diferentes e nunca se encontrar Veja, eu consigo formar um par com essa reta e essa formar o segundo par com essa reta e essa formar o terceiro par com essa e essa de trás formar o quarto par com essa e essa aqui Então são quatro possibilidades e isso eu estou começando com essa reta vertical da esquerda da frente mas eu poderia começar com qualquer uma outra poderia começar com ela que é uma possibilidade com essa de baixo duas, três, quatro, de cinco formas diferentes de seis formas diferentes, de sete formas diferentes de oito formas diferentes, de nove formas diferentes de dez formas diferentes, de onze formas diferentes de doze formas diferentes porque para qualquer uma que eu pegar eu consigo encontrar quatro pares de retas reversas então quatro vezes doze porém tem um detalhe que é muito importante veja que se eu pegar essa retinha e chamar de A e essa chamar de B nessa formação eu conto esse par de retas reversas se eu fizer nessa formação também que é outra diferente eu conto novamente o mesmo par de retas reversas o que acontece? eu preciso dividir isso aqui por dois para não contar duas vezes cada par de retas reversas então quatro vezes doze, quarenta e oito dividido por dois, vinte e quatro alternativa correta letra A de até a próxima videoaula espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado dá o seu joinha aí se inscreva no canal compartilhe com seus amigos vamos compartilhar conhecimento espero muito que você tenha também sucesso nos estudos e na vida fique com Deus e muito obrigado por ter assistido essa videoaula sucesso se você quer vencer quero ajudar você eu vou aprender